Hoje trago para vocês os cogumelos chimês de pretos, muito macios, deliciosos, vou mostrar essa nova variedade. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal! Receita rapidinha, não esquece do like e também de compartilhar. Veja que são os cogumelos chimês de pretos. Eles in natura, sim, eles são mais firmes do que as outras modalidades que eu já mostrei aqui dele, mas na panela muito mais macios. E aqui, olha, molho de tomate, um pouco de orégano, azeite de oliva e um pouco de sal. rosa e colocando aqui, olha, sem colocar uma gota de água, ele é o tipo do fungo comestível, né, que vai soltando água mesmo, em chama normal, tá? Não ponho em fogo baixo, deixo normal. E agora, vou tampar para cozinhar mais rápido. Mas, olha, pensa numa coisa rápida, você não vai demorar mais que 10 minutos aqui no fogo, tá? E, olha, já está pronto. Pode colocar na pizza, na massa, onde quiser. Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!